Fala galera, eu sou o Luiz e no vídeo de hoje, epa, não saia desse vídeo agora porque eu vou lhe mostrar 13 coisas extremamente baratas para você começar o seu negócio próprio e que dão muito lucro. Se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você é aquele tipo de pessoa que inicia o mês escolhendo qual conta vai pagar, passa o mês inteiro se privando das coisas que você quer, vivendo somente com o básico, fica triste quando chega o final do mês porque sobrou um mês e faltou dinheiro. É uma loucura isso, só que agora imagine só você conseguir pagar suas contas com a renda extra, sobrar dinheiro no final do mês e ir para aquele lugar chique que você tanto deseja por causa de uma simples decisão. E essa decisão é sua, porque o seu sucesso e o seu fracasso só dependem de você. Então minha missão aqui é mostrar para vocês alguns caminhos que eu possa te ajudar a você encurtar um pouco a distância dos seus sonhos e conseguir viver uma vida incrível. Agora vamos lá para as dicas e só depende de você. Mas antes eu vou propor um desafio para você, pare tudo o que você está fazendo aí agora, pegue uma caneta e um papel e anote todas as suas despesas. Depois que você fizer isso, olha o que você pode cortar das suas despesas e com esse dinheiro que vai sobrar disso que você está cortando, é o que você vai começar o seu negócio. Agora entenda, essa parte é extremamente importante para que você comece a trilhar alguns caminhos diferentes do que você está trilhando hoje. Agora vamos para a primeira dica. Todas as dicas que eu vou te passar aqui, deu muito trabalho para pesquisar. Eu fui horas e horas pesquisando, procurando o melhor para eu te entregar. E a primeira dica que eu dou para vocês é trabalhar como manicure. Manicure simplesmente, você pode atender as pessoas na casa dela, o que é um grande diferencial para qualquer negócio, porque todas as pessoas elas buscam comodidade. E quando você realiza um trabalho a domicílio, as coisas ficam muito mais simples, porque a comodidade para o cliente é o que eles mais procuram e isso custa caro. Eu achei até o artigo de um blog que pode te ajudar nesse passo a passo, no que você deve fazer, materiais, cálculo de preço, tudo mais chegadinho para você começar o seu negócio e você não tem noção nenhuma, e ir lá dar até algumas dicas do que você fazer, como fazer, unha, cutícula, essas coisas. A segunda dica que eu vou dar para vocês é aprender a consertar celular. Hoje em dia, quem é que não tem um celular? Então entenda que a demanda desse negócio é muito alta, porque existe muitas pessoas com celular e diariamente os celulares se quebram. Então quando você tem essa mão de obra, existe uma demanda muito forte de mercado, essa é a combinação perfeita para que você, de maneira muito barata, que as ferramentas que precisa para consertar um celular são muito baratas, além de que toda vez que você vai trocar uma peça, quem vai estar pagando é o cliente. Então necessariamente você não vai ter que desprender de um capital para estar realizando um serviço para um terceiro. Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica simplesmente é o que? Design de sobrancelha. Design de sobrancelha hoje é algo que está muito na moda, muitas mulheres se preocupando com a aparência, isso é fato. Eu acho que o setor de cosméticos e beleza são os setores anticrise, então sempre tem uma mulher precisando fazer algo. Eu gosto de brincar que a mulher fica pobre, mas ela não fica feia. E a mulher que está me assistindo aqui, com certeza ela vai concordar comigo, porque ela inventa a dieta, mas não mexa no creme, não mexa com a sobrancelha, não mexa com o cabelo, não mexa com nada dela. Então a gente percebe que isso aqui tem uma demanda muito forte, e se você souber se posicionar, tiver um bom trabalho, você vai ter muitos clientes e muito dinheiro com um negócio extremamente barato de começar. Agora vamos para a quarta dica, que é o bom e velho geladinho gourmet. O geladinho gourmet é uma coisa que caiu nas graças das pessoas, porque nada mais uma sofistica... Mas, parando para analisar, é algo que cativa muitas pessoas. Quem é que resiste a um bom geladinho gourmet depois do almoço? Então aqui vai logo uma estratégia para você. Se você pensar em fazer geladinho gourmet, a dica que eu te dou é para você ir para um lugar muito movimentado, tipo o centro empresarial, onde vai ter um fluxo de pessoas muito intenso, e lá provavelmente você vai ter muitas vendas com o geladinho gourmet. Inclusive hoje tem pessoas que estão ganhando de 3 a 5 mil só vendendo geladinho gourmet. Porque imagine 3 a 5 mil extra no seu salário hoje. Ajuda ou resolve? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Agora vamos para a quinta dica. A quinta dica é simplesmente laços e tiaras. Algo muito barato de fazer, matéria-prima muito barata. E quando a gente fala de laços e tiaras para criança, então piorou. É uma demanda muito forte. Qual é a mãe que não quer deixar o seu filhinho ou a sua filhinha mais bonita? Então, quando você age dessa maneira, entregando algo de valor para essas pessoas, mostrando, na verdade, algo de valor para elas, a venda é muito incrível. E esse produto, eu fiz uma pesquisa muito forte, eu achei uma videoaula completamente gratuita para você que deseja iniciar nesse negócio. Como a renda extra é o que se torna uma renda principal, não sei. Não sei o que você precisa hoje, mas eu acredito que é uma das grandes possibilidades para você iniciar um negócio de maneira muito barata. Agora vamos para a sexta dica, que assim como o geladinho gourmet, eu acredito que é um campeão de vendas, caiu na graça de todo mundo, que é simplesmente o bolo de pote. O bolo de pote é algo muito gostoso, que não resiste a um bolo de pote. É incrível o que esse bolo de pote é capaz de fazer, que ele está brigando mesmo para a dieta. Então, é um dos produtos que eu acredito que você, iniciando com muito pouco, você fazendo poucas unidades, você pode ganhar escalabilidade fazendo a venda de maneira correta. Faz a venda, retira o lucro, reinveste o custo e assim você vai aumentando a produção, vai fidelizando clientes e com algo muito barato, extremamente barato, você consegue construir um negócio sólido e que te gere dinheiro todos os meses. Agora vamos para a sétima dica e se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais na questão dos doces, eu já falei do bolo de pote, já falei do geladinho gourmet, agora eu acredito que você pode abrangir um pouco mais e partir para todos os tipos de doce gourmet, seja beijinho, casadinho e para de fazer barulho aí porra que eu estou filmando esse carai. Então, geladinho, seja bolo de pote, seja docinho, beijinho, casadinho, tudoinho, mas que no final das contas dão muito dinheiro. Algo que todo mundo gosta, que é extremamente barato de comprar e que dá muito lucro. Vamos agora para a oitava dica e essa oitava dica é algo que eu acho que todo mundo em plena crise procura para dar de presente, que é caixa decorativa. Nada mais na crise, as pessoas têm o costume de se adaptar, isso é natural do ser humano. E nesse momento, o que as pessoas procuram? Quando vai dar um presente para não passar em branco, ele faz o quê? Dar um presente mais barato. E a caixa decorativa se encaixa perfeitamente nisso que as pessoas procuram. E só que se você fizer isso, você encontrar essa demanda reprimida com algo que elas procuram, você tem que procurar, na verdade, solucionar o problema de aquelas pessoas. As pessoas hoje querem dar presente, só que não querem dar presente muito caro. O que você faz? Caixa decorativa, dinheiro no bolso, lucro, resolveu seu problema. É isso que você precisa fazer. Então agora vamos para a nona dica. Agora na nona dica, vamos voltar para o mundo da beleza. E o mundo da beleza, quando eu falo, agora vamos falar de depilação. Qual mulher que não quer ficar com aquela perna lisinha? Eu te pergunto. Então voltando, qualquer ramo hoje de cosmético, beleza, tudo que é voltado para a estética, é uma área muito boa. E se você se especializar nisso, você pode ter muitos clientes. Pare e pense aí na sua rua agora que você mora. Quantas mulheres você tem? E se você fizer um trabalho bem feito, fazer com uma, fazer com outra, e elas começarem a espalhar e divulgar o seu trabalho. Quantas clientes hoje você teria somente na sua rua? Imagine no bairro vizinho, na cidade inteira. Quando o trabalho é bom, boca a boca funciona. E quando funciona, dá muito dinheiro. Ok? Vamos agora para a décima dica. Agora vamos para a décima dica. A décima dica é algo que a mulher hoje não vive sem, sendo bem franco. A mulher não vive hoje sem a maquiagem. Agora quando eu falo de maquiagem, eu falo para você ser uma maquiadora profissional. Profissional é aquela que cuida de pessoas em casamento, uma festa, uma formatura, seja lá o que for. Porque imagine você, quantas formaturas hoje tem no Brasil, na cidade que você mora? Imagine quantas festas tem hoje. E você pega esse pessoal e faz maquiagem. Pô, imagine cada festa. Vamos botar aí se fosse uma festa por dia e você maquia todas as pessoas daquela festa. Imagine quanto de dinheiro você não ia conseguir ganhar em uma semana só com maquiagem. Já parou para pensar? Então é uma dica que eu dou para você. Você provavelmente se maquia, você é mulher, você deve gostar disso. Então vai ser muito mais fácil para você pegar a dinâmica e a didática e se tornar profissional. Agora eu estou falando, seja profissional. Porque é só profissional que realmente ganha dinheiro em qualquer mercado. Então é uma dica que eu dou a você, se profissionalize em qualquer área. Porque aí sim, eu digo a você, por mais barato que seja iniciar como maquiadora, mais o profissionalismo que vai determinar o quanto você vai ganhar. Agora vamos para a décima primeira dica. E pelo amor de Deus, haja coisa que as mulheres fazem. Já falei de maquiagem, já falei de depilação. Agora eu vou falar simplesmente de unha em gel. Qual mulher hoje que não usa unha em gel? É incrível como isso viralizou. E é incrível. Eu acredito muito que está faltando pessoas para fazer unha em gel. Porque a demanda está muito grande da procura desse tipo de serviço. Eu digo a você, se você fizer isso, minha amiga, pelo amor de Deus, o que você vai conseguir de dinheiro fazendo isso, é incrível o que pode acontecer. E olha, eu digo a você, tem muitas mulheres aí fora já ganhando muito dinheiro com unha em gel. Porque é algo que a mulherada quer. É unha grande, bem pitada, que não quebre com facilidade. Existem alguns produtos aí que ajudam nesse aspecto, mas nada melhor do que unha em gel, sendo bem franco. Então, unha em gel é a décima primeira dica. Vamos agora para a décima segunda dica. Agora para a décima segunda dica. E essa décima segunda dica aqui, eu tenho que confessar a vocês, eu gosto muito. Na verdade, quem que não gosta disso, pelo amor de Deus? Estou falando de pizza YOLO. Você aprender a fazer pizza, e aí depende muito do que você pretende fazer. Pode ser pizza brotinho, pode ser pizza maior, quem sabe até abrir uma pizzaria. E essa maneira de começar, eu recomendo a você, comece pequenininho, faz pizza brotinho, entrega no bairro, conquista a clientela, e depois você pensa em partir para algo mais lá na frente. E é algo que você consegue começar extremamente barato. Eu mesmo faço uma saia de pizza, e eu vejo o custo que eu tenho para fazer uma pizza. Na verdade, não só uma pizza, mas que eu faço, faz oito pizzas. Então, imagine quantos você não vai conseguir fazer. E olha que eu faço pizza média, imagina se fosse pizza brotinho. Quantas pizzas você conseguiria vender? Somente com a primeira leva de produtos e de materiais para fazer pizza. Então, pizza YOLO é a décima segunda dica. Vamos agora para a décima terceira e última dica. E agora, para finalizar, a décima terceira e última dica, nada melhor do que fechar com algo doce. Algo incrível, algo que todo mundo gosta, que é simplesmente trufas. Trufas é algo muito fácil de fazer, muito barato de fazer, que todo mundo gosta. Imagine você conseguir vender trufas todos os dias. Vai naquele centro comercial, todo mundo sai para almoçar, espera todo mundo voltar e ficar lá com suas trufas na mão. Você vê quanto você vai vender em um dia. Então, essa dica que eu te dou e a última dica. E olha, para finalizar, eu deixei vários links na descrição. Lá tem e-books gratuitos, lá tem videoaulas, lá tem aulas grátis. Tudo o que você precisa para ter uma noção do que fazer, por onde começar e daí sim decidir se profissionalizar e ter aquela renda extra. E olha, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e olha, me segue aqui no Instagram. Estou deixando o link aqui na descrição, que eu espero você lá no meu privado, no meu direct, se precisar tirar qualquer dúvida. Nos vemos no próximo vídeo, espero que eu tenha te ajudado e até breve.